A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espero que o povo saia de casa agora Tem certeza? Você que sabe Mas tô chegando rápido Também te amo Tchau Que terça-feira linda Eu não pedi para ela chamá-la sem desmemar, sem desmemar, eu queria ficar sozinha, entendeu? Eu queria ficar tranquila, mas você não deixou, agora tem que ir atrás de você, fazer o que? A gente está em tempo, gente, está em tempo, não sei, entendeu? Eu quero bastante brincar, tá? Eu quero estar tranquilo, eu não quero estresse, né? A gente está em tempo, gente, está em tempo, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu quero ficar tranquilo, eu quero estresse. Eu fiz a gestura, depois eu não quero história não, hein? Eu sou livre, quem é casado é você, não sou eu. O problema é seu, o problema é seu, a gente gosta de ser enganado, eu gosto de enganar, adoro enganar elas, as malandras espertas. Já chegou o jato, hein? Tá bom, e vai! Ai meu Deus, que vida a senhora! Estou sem a casa de creche, vai todos em uma da frente, fala assim. Nem sei se é só o trato. Ó, se tem o trato. Gostoso. Amém. Amém. Amém.